Ah, agora o microfone tá, eu não vou editar não, eu passei vergonha falando muito bom dia postador e o microfone não funcionou, não funcionou mas agora funciona, eu não vou editar, eu vou continuar, porque a vida é feita de erros irmão, mas também de muitos acertos, por isso que nós estamos aqui acertando mais do que errando, uma bela de uma filosofada hoje a uma hora da tarde e oito minutos do dia 14 de janeiro, aniversário do meu pai, pai eu te amo, tudo de melhor na sua vida, você é um ser humano maravilhoso, abençoado, ó, beijo pro senhor, beleza? Galera, eu tô atrasado mesmo, eu tive vários compromissos de manhã, cheguei agora há pouco aqui no escritório e tô colocando a casa em dia, beleza? Vamos lá então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho de Copa São Paulo, deu red ontem, enquanto da red eu também mostro, mano, não vamos só falar dos greens não, vamos falar dos reds também, tá? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês, tem prognóstico pela Copa São Paulo de hoje, vou falar também hoje, não nesse vídeo, mas à noite vai ao ar o vídeo de análise da Premier League linda maravilhosa, então tá ligado no canal, beleza? Bora primeiro então ver os jogos de ontem, cara, foi ruim ontem, aqui ó, né, que esses aqui são os de hoje, peraí, calma, calma aí mano, que os de hoje estavam por aqui, eles não podem ter fugido, ou fugiram? Resumindo, mano, teve o red no Havaí portuguesa, teve red no under do Vasco, foi 4x0 pro Vasco, teve uma surpresa do IAP ter ganho o jogo do São Bernardo, pra mim, bem surpresa essa, e teve um green do... Do ambas marcam do jogo do... Parararará, não tô lembrado de cá, do Atlético Goianiense, tá? É isso, vou falar pra vocês agora sobre os jogos de hoje, nada como um dia após o outro, né? Vamos com muita calma, mas vi alguns valores hoje, vamos lá. Taubaté e Botafogo do Rio, cara, eu vejo valor no Taubaté mais um, por quê? O time do Taubaté é um time muito físico, muito forte, tecnicamente ele é um inferior ao Botafogo, Mas ele vai jogar em São Paulo, vai jogar em casa, e tem uma dupla defensiva boa, os caras são muito altos, inclusive. O Botafogo, velho, foi surpreendido na última rodada da classificação, tropeçou e aí passou. Os dois do mesmo grupo, Taubaté agora tem a chance de conseguir eliminar o Botafogo. O jogo, pra mim, é muito mais aberto do que mostra, o mais um do Taubaté, pra mim, tá errado. O Botafogo até é favorito, mas nem tanto, na minha opinião. Depois a gente tem Voto Paranguense e Bahia, 1,80 praticamente, no mais 0,25, eu tô achando o valor, tá? Pra mim são equipes iguais, Voto Paranguense, por jogar em casa, com esse tipo de handicap, pra mim tem um pouquinho de valor. Vou no mais 0,25. Olha só, o esporte, o menos meio que eu marquei ali, é ok, mas o ideal, o ideal seria você ir no menos 0,25 no live. Se você conseguir fazer o menos 0,25 é melhor, tá? Fica ligado nisso. Por último, o Falcon, de novo, que nos deu um belo dom green na última rodada, tá com a linha de mais um diante do América. O América é superior, ok? É um time melhor, mas eu não acho tudo isso pra ser mais um o Falcon. Então, assim, vocês vejam que eu tô indo em três underdogs hoje e apenas um favorito no live ainda. Então, pra mim, é uma rodada mais complicada em termos de nervosismo, as equipes estão avançando de fase, tem o cansaço, tem uma série de coisas na Copinha. E eu acho que o underdog tá mais valioso hoje, beleza? Então, assim, calma galera, não tá fácil, Copinha já foi aquela mamata que eu falei pra vocês no último vídeo. Agora os jogos são mais difíceis mesmo, beleza? Cara, não quero estender muito o Bom Dia Apostador hoje, porque eu tenho muitos outros compromissos também, mas não queria faltar com vocês. Então, desculpe meu atraso e está no ar o vídeo com os prognósticos da Copinha, ok? Desejo pra vocês um fim de semana muito bom, maravilhoso e eu tenho que correr com muita coisa que eu tenho que resolver aqui hoje. Nem almocei ainda, aliás, nem tomei café de novo. Uma hora da tarde. Grande abraço pra vocês, tamo junto. Beijo no coração. Fui! Tchau! Tchau!